Olá, amados irmãos, que Deus os abençoe de forma grandiosa, graças a Deus. Estamos começando mais um encontro com Jesus. Estou aqui ao lado da minha esposa Vilma Vieira e vamos trazer mais um assunto para fortalecer as nossas vidas. A gente começa com Filipenses 4, Tudo posso naquele que me fortalece. Então você já está aí pensando, talvez, então está aí o poder de Deus na vida do homem. O poder de Deus para toda a humanidade. Portanto, está aí tudo posso naquele que me fortalece. Tudo mesmo. Só que você que está aí nos assistindo, não pense que Deus pode fazer tudo mesmo na sua vida. Digo com muita segurança com relação àquilo que muitas vezes o homem quer para a sua vida. Ele acha que é bom para a sua vida e tem coisa que não é bom, porque Deus sabe o que é melhor para o homem. Portanto, Deus tem essa promessa, tem esse compromisso para conosco. Tudo posso naquele que me fortalece, desde que aquilo seja excelente para o homem. Não é isso, Vilma? É verdade. Você já tem mais algum versículo ou você quer completar? Completa, então, sobre essa nossa frase, essa introdução aqui. O que é que você entende? Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra já diz tudo, né? Tudo. Tudo posso. Então, tudo nós podemos, com o poder de Deus, né? Então, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Não é o homem. E a gente procura nossas forças no Senhor. Porque Ele pode nos fortalecer em qualquer momento, em qualquer situação. Mesmo a gente abatido, mesmo a gente caído, se a gente pedir ao Senhor para Ele nos fortalecer, tenha certeza que Ele nos fortalece. De uma forma ou de outra, como convém ao Senhor, Ele nos fortalece, sim, para qualquer ocasião. Então, está aí. Essa promessa de Deus para com todos nós. Então, para todo o homem, todo aquele que busca Deus, todo aquele que precisa de Deus. Então, Deus tem esse poder para toda a humanidade. Ele não escolhe pessoas. Então, Deus, Ele tem esse compromisso para conosco. Para você que está aí precisando de ajuda, seja qual for a área da sua vida, na saúde, na vida profissional, na vida espiritual, na vida familiar, na vida pessoal. Enfim, você está aí, está precisando de algo. Mas, muitas vezes, você fica de braços cruzados, você não procura Deus para que Ele possa ajudar. É preciso falar, é preciso dialogar, é preciso conversar com Deus. Pedir a ajuda do nosso Deus, porque Ele diz, está aí essa revelação de Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. E o versículo ainda diz, não falando só do poder, né? Tudo posso, quer dizer, esse posso é o poder de Deus na vida do homem. Mas, aquele que fortalece. Talvez você esteja aí fraco, debilitado, sem forças nenhuma. Seja lá para o que for na sua vida. Você, quem sabe o que está acontecendo? Quem sabe é você que está passando? A gente não sabe o que está se passando. Porque, muitas vezes, a pessoa fica calada. A pessoa não conversa com ninguém, não se comunica. O ambiente, muitas vezes, está acontecendo alguma coisa. Tem coisas que dá para falar. Tem coisas que dá para falar para alguém de casa. Tem coisas que dá para falar para alguém que você conhece, alguém do trabalho. Tem coisas que dá para você falar numa igreja, né? Mas tem coisas que é só você e Deus. Só fica entre você e Deus. Você não tem como falar. Porque existem coisas, coisas que não se devem levar ao público. Então, muitas vezes, esse diálogo tem que ser feito entre a pessoa e Deus. É por isso que Deus existe. É por isso que Deus é esse poder sobrenatural. É esse poder que Ele tem da pessoa se comunicar. Isso através de oração. Você deve se comunicar e levar a Deus. Tem coisas que você não pode revelar. E você está certo. Você não vai se expor diante da sociedade, diante da família. Porque, muitas vezes, a depender do caso, isso vai se agravar. Você vai ter que arcar com as consequências. A gente não sabe o que está acontecendo na sua vida. Você vai ter que arcar com as consequências. Muitas vezes, você vai parar nas mãos da justiça. Ou alguém vai fazer justiça com as próprias mãos. Então, está aí. Mas confesse a Deus o que está acontecendo na sua vida. O que está passando na sua vida. Amado irmão, amada irmã, fale com Deus. Se arrependa. Entre em oração. Converse com Deus que Ele vai te ajudar. E Ele vai buscar uma saída. Porque diz a sua palavra. Isso é revelação. Isso é promessa. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus te dá essa oportunidade. Tudo posso, não é? É você que está dizendo para Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E Ele vai te tirar dessa situação. Talvez, nesse momento, eu esteja conversando com alguém que está aí precisando de ajuda. Talvez, Deus esteja me usando como instrumento. E, de fato, a gente sabe que a gente está aqui como instrumento do Senhor. Para que Ele possa ajudar. Então, se comunique e fale com Deus em silêncio. Não precisa ser em viva voz. Em silêncio, porque quem conhece o coração do homem é Deus. Só Deus conhece o coração do homem. O opositor inimigo não tem poder de conhecer o coração do homem. Então, conversa com Deus aí que Ele vai te ajudar. Filipenses 4. Abra a sua Bíblia. Leia. Conheça mais do Senhor. Viu, então? O poder de Deus, ele não tem comparação. O poder de Deus, ele muda em um momento aquilo que eu e você podemos mudar na vida, né? Isso é um versículo? Isso é uma passagem que tem aqui, dizendo, né? O poder de Deus, né? O poder de Deus não tem comparação. Ele muda em um momento aquilo que eu e você não podemos mudar a vida inteira. Então, o que é que você entende? Então, o poder de Deus, ele muda tudo. Ele é incomparável, quer dizer, ele não tem nada igual. Nem eu, nem você pode, né? Mas Deus, ele pode mudar. Quer dizer, ninguém pode fazer nada. Muitas vezes, ninguém pode fazer nada. Quem só pode fazer é Deus. É um poder incomparável. O que a gente não pode fazer, Deus pode. O que a gente não pode fazer, Deus faz. Nada é impossível para Deus. E como tem assim, quando experimentamos o poder de Deus em nossas vidas, tudo é transformado. E é verdade, né? Quando a gente passa a conhecer verdadeiramente Jesus... Dá oportunidade para que Deus possa fazer algo. Então, quando experimentamos o poder dele, ele transforma nossas vidas. A minha foi transformada, a sua foi transformada e várias pessoas foram transformadas. Mas isso parte de quem? Da pessoa? Parte da pessoa, são nossas escolhas, né? Então, aí, diz assim, a maior demonstração do poder do Senhor foi a vitória de Jesus sobre a morte. Que garante uma vida eterna em comunhão com Deus para todo aquele que acredita. Se você chamar e poderá ver o poder de Deus atuando na sua vida, seja qual for a sua situação. Nós temos opção de escolha. Nós nascemos livres. Deus nos dá a opção de escolher por qual caminho devemos andar. Existe o bem e existe o mal. As escolhas são nossas. Existem as consequências, os resultados. Os bons frutos para aquele que escolhe o bom caminho, o caminho do bem. E os maus frutos para aqueles que escolhem os caminhos dos perversos. Então, é você que tem que escolher. É você que tem que decidir. Quem tem que decidir por qual caminho trilhar, por onde andar, é você. Deus nos fez livres. Então, amados irmãos, reflita o que nós estamos falando aqui. E o caminho nós estamos mostrando aqui. Esse caminho é o caminho de Deus. O caminho da verdade. O caminho da vida. Se você clamar verdadeiramente, se você fizer um clamor a Deus, ele muda a sua história. Você vê o poder dele na sua vida. Quando você clama verdadeiramente a Deus, o poder dele, ele atua no momento que você está clamando. Talvez assim, naquele momento exato, não. Mas o seu clamor, Deus escuta. Então, a qualquer momento, a sua situação pode dar um vira-volta assim, do nada. E você não entende. Mas lembre do clamor que você faz. Do que você fez, do que você fará. Eu tenho certeza que depois dessa orientação, você vai clamar a Deus. Pela situação que você está precisando. A gente não sabe, mas Deus sabe. Então, você fazendo aquele clamor entre você e Deus, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Ele mudou a minha através de clamor. Eu tenho vários testemunhos. Mas assim, a gente tem que clamar verdadeiramente a Deus. Porque tem situações que a gente se encontra e acha tudo difícil. A gente não pode nem fazer nada. Mas se a gente tem a certeza do poder do nosso Deus, Ele transforma e Ele faz. Ele reverte a nossa história. E para o melhor. E para o melhor. Eu costumo sempre falar as coisas bem objetivas, bem claras. Para que as pessoas possam entender. Ela falou do clamor. De clamor. O clamor é, vamos dizer, é a última gota. É aquela situação que você já não suporta mais. Nem você mesmo não está aguentando. Então, você está no limite. Então, o clamor vem a partir daí. Quando você não aguenta mais. Quando aquilo já não serve mais para a sua vida. Aquilo está te deixando muito triste. Te deixando muito decepcionado. frustrado, fraco, desmotivado. Isso está arrebentando com a sua vida. Então, você já não suporta mais. Você já não aguenta mais tanto sofrimento. Você já não aguenta mais tanta humilhação. Você já não aguenta mais tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta dor. Você nem chora mais. Muitas vezes você está calejado. Como se fala popularmente. Debilitado, fraco. Mas Deus sabe de tudo isso que está acontecendo. Mas Ele quer ouvir da sua boca. E como é que é o clamor? O clamor, gente, é você clamar para Deus. É você falar até em viva voz. Em voz alta. A depender. Se tranca no quarto. E faz esse clamor. Diz, eu já não aguento mais. Se entrega. Se entrega. Se entrega. Se entrega. De alma. E só Deus pode fazer por você. Que Deus tenha certeza que Deus vai ouvir o teu clamor. Ele vai mudar. Mas ele tem que ser feito de coração. É uma revolta. Muitas vezes a vitória, a bênção, vem a partir da revolta. Então, o clamor é isso aí. Você está revoltado com aquela situação. Você chega para Deus e diz. Olha, Deus, eu não aguento mais. Eu não suporto. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu já não aguento mais. Mas, Senhor, faça algo na minha vida. Muda a minha vida, meu Deus. Eu preciso de ti. Eu confio no Senhor. E você aguarda que Deus vai operar na sua vida. Vai tirar você dessa situação. Deus sabe, né? A nossa situação. Mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele quer ouvir. Como é que você tem um filho? O que é que você vai dar? Se ele está precisando de algo. Como é que você vai dar a ele se você não pede? Então, a gente tem que clamar, pedir... Alguém vai saber que você está precisando de alguma comida? Você está com fome, não tem algo para comer? Você não tem algo em casa para beber? Seja lá o que for. Alguém não vai saber. Se você não falar, não abrir a boca, você... Ninguém vai saber disso. Deus sabe o que está se passando. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que isso parta de você. É você pedindo socorro. É você pedindo ajuda. É você pedindo a Deus. É isso que Deus quer. Porque Deus, Ele é Pai. E Ele precisa se comunicar com os seus filhos. Então, quando você faz isso, você está se comunicando com o seu Pai. Com o nosso Pai Celestial. É verdade. Não é? Então, tem que ter essa comunicação, esse diálogo. Com Deus é a mesma coisa. Não é assim que acontece em casa? Você conversa com os irmãos, você conversa com os pais. Tem um diálogo. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Você não gosta disso? De se comunicar, conversar com o seu Pai? Então, Deus é Pai Celestial. Nosso Pai Celestial. Com Deus é a mesma coisa. Você tem que se comunicar com Deus. Deus é tão bom, tão maravilhoso. Te deu a vida. Te deu uma família. Te deu saúde. O teu trabalho. A oportunidade de você trabalhar, de ganhar dinheiro. Você tem coisas que muitas vezes você se orgulha. Mas são tantos os problemas. O problema pode ser qualquer um. São muitos os problemas. Às vezes você tem o melhor. Não falta nada economicamente. Você tem um problema espiritual. Você tem um problema de saúde. Você tem um problema que somente o sobrenatural, que é o nosso Deus, pode resolver. Coisas que muitas vezes o dinheiro não compra. Tem coisas que não compra. O dinheiro não se compra. A salvação. Talvez você esteja perdido aí. A sua vida espiritual esteja debilitada, fraca. Talvez você, a saída seja a morte, o suicídio. E o dinheiro vai resolver isso? Não. Só o sobrenatural, só Deus. O sobrenatural de Deus é que vai mudar a sua vida. Então, o dinheiro não compra. Então, é preciso se comunicar com Deus. Deus quer ouvir de você. Tenha diálogo. Converse com o nosso Pai Celestial. E Deus vai te ajudar e muito. Você pode ter certeza disso. A salvação, só para a gente completar, não se compra a salvação. A salvação se conquista com muito esforço e fazendo a vontade de Deus. Dar ouvido à voz de Deus. Não é simplesmente ouvir a voz de Deus. Mas é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Mais algum versículo, Vilma? Queira completar também? Em Mateus 19, 26, diz assim. Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. É como a gente estava falando, né? Para a gente, às vezes, é impossível. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente sabe que é impossível. Mas, de repente, acontece. E Lucas também tem. Nada é impossível para Deus. Então, assim, nada. Então, tudo é possível. A gente, às vezes, fica dizendo assim. Poxa, eu nem posso isso. É impossível ter isso aqui. Mas desde que aquilo seja bom para o homem. Mas que seja bom. Mas se aquilo é bom para você, é possível você ter. Porque para a gente é impossível. Mas quando a gente pede a Deus, a gente clama, o impossível também acontece nas nossas vidas. Você dá tudo que o seu filho quer, principalmente para uma criança. Você tem o poder. Você tem condições de dar, de comprar. Mas isso aqui não é bom para ele. Então, eu não vou comprar. Você pode até comprar. Você tem condições. Você tem o poder de dar aquilo para o seu filho. Mas você sabe que aquilo não é bom para o seu filho. Ou estou falando besteira aqui. Estou falando bobagem. Mas é verdade. Então, essa é a pura verdade. Então, com Deus é a mesma coisa, Vilma. Com Deus é a mesma coisa. Minha irmã, minha irmã. Tudo é possível para Deus. Mas desde que aquilo seja bom para o homem. Porque Deus cuida. Como eu falei agora há pouco, nosso Pai Celestial. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar dos seus filhos. Deus quer cuidar de cada um de nós. Ele tem esse cuidado. Mas ele pode fazer. Nada é impossível para Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Desde que seja bom para a sua vida. Porque ele é Pai. Ele cuida. Ele é o nosso pastor. É o bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Amém? Às vezes a pessoa fala assim. Muitas pessoas, elas confiam demais no homem. acham que... Aí é quando vem a decepção. Porque às vezes você confia no homem e aquilo ali, o homem falha com você e você se decepciona. Resumido. O homem falha, Deus não falha. Não conheço ninguém que foi frustrado por Deus. É o que eu estou dizendo. Você é frustrado pelo homem. Às vezes se desespera. Mas tenha certeza. Se for com Deus, você não tem frustração. Porque Deus não vai frustrar você. O homem sim. A gente confia, se decepciona. E com Deus a gente não se decepciona. Porque Deus tem o melhor para a gente. E quando ele dá, ele dá para você ser feliz. Para que aquilo traga paz na sua vida. Deus não erra. Então Deus, ele não erra. Ele não falha. Nós, seres humanos, nós falhamos. Mas Deus não. Então temos que ter aquela convicção que o nosso Deus é aquele Deus que a gente pode dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele é que nos fortalece. Ele é a nossa rocha. Aqui em Isaías 26, 4, tem dizendo, confie para sempre no Senhor. Pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Olha o que fala. Confie sempre no Senhor. Querer sempre, sempre, enquanto eu estiver aqui na face da fé, enquanto houver vida, confie sempre no Senhor. Você vai confiar sempre em alguém? Num homem? Confiar para sempre? Não. Muitas vezes você confia, confia, como o Dilma falou agora, pouco depois você é frustrado. Você se decepciona com aquela pessoa. Foi para sempre? Não. Foi por um momento. E muitas vezes, quando o pessoal fala do popular, a gente é bom enquanto está servindo. Quando a gente para de servir aquela pessoa, aquela pessoa já não presta mais, a gente já não presta, mas ninguém presta mais, ninguém se merece, e por aí vai. Então é assim. A gente é bom enquanto está servindo. Então, olha quanta decepção. Mas com Deus, não. Confie sempre no Senhor, quando ela acabou de trazer aqui. A nossa rocha é eterna. O que é rocha? É algo seguro. É algo que você coloca debaixo da sua casa, como alicerce. É algo que está ali como base para apoiar. Rocha, aquilo que é forte. Então, muitas vezes na revelação, quando Deus nos revela um versículo mesmo, por exemplo, fala ali várias coisas. Às vezes, confia eternamente no Senhor, Ele é a nossa rocha eterna, e por aí vai. Então, a obra de Deus, a palavra, a mensagem, ela fala, são várias palavras ali que, no contexto, num conjunto aí, a gente começa a entender a graça de Deus, o que há de melhor na sua palavra, que é o nosso abrigo, onde a gente deve estar ali para se proteger. Então é isso o nosso Deus. É a palavra, é a Bíblia. Então leia a Bíblia. Então conheça melhor o nosso Deus. Através da Bíblia, Ele fala com você. Isso é comunicação. A Bíblia é o nosso Jesus, o próprio Deus. Quer falar com Deus, com Jesus? Então abra a Bíblia, que Ele fala com você. Tenha certeza disso. Semana passada, nós falamos aqui, agora há pouco, sobre, antigamente, o Deus falava com as pessoas é através dos profetas, mas a partir da vinda de Jesus, de lá para cá, Ele é o evangelho do Senhor Jesus, as obras do nosso Deus, que a gente leva aos quatro cantos do mundo, e a gente está trazendo também, nos dias atuais, através de meios de comunicação, através do rádio, através da televisão, através da internet, e por aí vai. Então temos várias formas da mensagem, a palavra de Deus, a obra de chegar, nos dias de hoje nós temos, de chegar até as pessoas, amados irmãos. Então está aí, a gente sendo usado como instrumento do Senhor para levar a mensagem, a palavra do nosso Deus para toda a humanidade. O que nós estamos falando aqui é com base na Bíblia, com base na Bíblia, que é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Deus. É Ele falando com você nesse exato momento. Eu tenho certeza que alguém que está aí nos assistindo vai ficar maravilhado com essas coisas de Deus. Não são nossas. A palavra do nosso Pai. E que, com certeza, vai ajudar alguém aí nessa programação. Tem algo aqui importante, algo especial para a sua vida. Tenha certeza disso. Deus vai operar. Confie em Deus. Leia a Bíblia. Abra a Bíblia. Ouça o que nós estamos falando aqui. Ouça o que Deus está falando com você. Melhor dizendo, somos instrumentos do nosso Pai Celestial. E Deus vai operar e fazer um milagre na sua vida. Amém? A gente vê assim, a gente fala, você quer falar com Deus, abra a Bíblia, né? Mas tem muitas pessoas que não têm Bíblia, né? Mas existe um celular. Eu creio que todo mundo hoje tem um celular. E a Bíblia está lá. E a Bíblia está lá. E mesmo que você não tenha um celular, se você não tem uma Bíblia, se você não consegue, você tem forma de falar com Deus, que é a oração. Deus escuta a sua oração, mesmo que você não tenha uma Bíblia para ler. Da forma mais simples. Da forma mais simples. Você conversa com Deus. Não precisa falar palavras bonitas, não. Porque Deus já te entende, já conhece. Pois é. Então fala com Deus. A pessoa quer ouvir a sua voz. Fala com Deus na oração. Deixe Deus ser o alicerce da sua vida. A rocha da sua vida. Porque tudo você vai poder, com as bênçãos de Deus, Deus te fortalecendo, o impossível pode acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na minha, de várias pessoas, transformação, pura, libertação, e bênçãos também, que nós recebemos. Deus transforma. Deus transforma a nossa vida. Quando a gente deixa ele ser o alicerce de nossa vida. A gente confiar no Senhor. A gente crê que nele, tudo é possível. Porque é impossível para o homem, mas para Deus não. Seja o que for, seja na doença, seja na área financeira, seja na área familiar, tudo para Deus é possível. restaurar, conseguir. A gente vê casamentos restaurados, a gente vê pessoas sendo libertas, pessoas saindo dos vícios, pessoas curadas, tudo isso é o quê? É o poder de Deus em nossas vidas. Então, temos que deixar Deus como um alicerce na nossa vida e falar com ele a todo momento. Você está perturbado, você está preocupado, você está triste, está abatido, confia no Senhor, ora, fala com ele, porque ele te restaura, ele te sustenta. Senta no colo do Senhor e conversa com ele e pede que ele dê um jeito na sua vida, que ele dá. Basta você pedir e confiar, né? Porque o poder de Deus é grande. A gente não tem nem imaginação, assim, do quanto o poder de Deus é grande. Tem nem noção, né? Tem nem noção. De quanto é grande o poder de Deus, né? Olha como eu falei da outra vez, olha o poder de Deus, olha o céu, olha o mar. Precisa mais. Pois é. Que dor você vai ter do poder de Deus, né? Então estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui e abençoando vidas, né? Amém. Nosso Deus abençoado através dessa programação. Semana que vem tem mais. Um abraço para você e que Deus te abençoe de forma grandiosa. Graças a Deus. Tchau, tchau.